Meu nome é Tatiana, sou diretora de encurtamento de vendas do ILAC Group, é um dos principais grupos educacionais do Canadá, a gente trabalha com várias frentes e uma delas é a nossa divisão de ensino superior, de Higher Education, onde a gente trabalha em parceria com o Jordan College, que é um dos principais colégios públicos da região de Ontário. O Jordan College at ILAC fica na região de Yorkville, que é o principal bairro do centro da cidade. Vale ressaltar que os principais colégios públicos estão nas regiões mais distantes do centro, considerando que Toronto é o coração financeiro do país, o aluno que procura customer service mais próximo, a gente oferece todo o nosso staff e o atendimento ao estudante da ILAC para os alunos do Jordan College. Tem os mesmos benefícios que um aluno de um college público dentro do campus da ILAC e também a gente faz um processo de aplicação, de aceitação, de uma forma mais rápida, uma vez que grande parte do processo é feito também pela equipe da ILAC. E por último, por a gente ter um grupo grande, a gente consegue oferecer vários benefícios, da preparação do aluno em relação à aplicação dos programas do Jordan College, até efetivamente alguns benefícios no tuition de alguns dos programas do Jordan College da ILAC. O ON Education é um dos nossos principais parceiros aqui no Brasil. A gente conhece a equipe desde o início. Uma das grandes vantagens e orgulhos que a gente tem é a proficiência, o profissionalismo, principalmente o cuidado que ele tem com a história de cada uma das famílias que busca o caminho do ensino superior para se aperfeiçoar e também, eventualmente, até um plano de vida. Pensando no serviço de uma agência, muitos alunos acreditam que vai ser muito melhor fazer direto com a instituição, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente oferece descontos especiais para os nossos parceiros que estão localizados aqui, considerando a questão econômica, a diferença da moeda, mas, para além disso, vai cuidar de todos os aspectos do intercâmbio, como a passagem aérea, o visto, seguro-saúde e muito mais. No Jordan College da ILAC, a gente opera alguns dos programas do Jordan College na cidade de Bering. Graduação, a gente tem alguns programas na área de business, tecnologia, como o computer programming de dois anos, com a possibilidade do co-op, que é o estágio obrigatório. O ON também tem a possibilidade de aplicar para o PGWP, que é aquele visto de trabalho de um a três anos. E a gente também tem alguns programas de pós-graduação de um ano. Na área de recursos humanos, de project management, que é um programa bastante aceito. Global Business Management, que é um programa de pós-graduação, que é muito interessante para os alunos que já têm uma graduação aqui e precisam de um tempo mais extenso de formação acadêmica para, posteriormente, aplicar a PGWP. Para quem precisa se preparar para o curso superior na questão da proficiência na língua, a gente oferece hoje até 12 semanas de bolsas de estudos o nosso programa de pathway da Escola de Inglês, da AILA. Também oferece até 10 mil dólares de bolsa de estudos para os programas do Georgian College of AILA. Com a extensão e parceria com o departamento no Georgian, no campus de Barrie, a gente oferece todo o suporte para que o aluno possa fazer a colocação de trabalho, principalmente durante o co-op e pós o período de estudos, em relação a como se preparar para a entrevista, o seu currículo e também a conexão com a indústria, que é muito importante nesse primeiro momento, quando o aluno chega ao Canadá. Todos os programas que são desenvolvidos e oferecidos dentro dos campos são por conta de uma demanda do próprio mercado local. Todos os professores que trabalham dentro do Georgian College of AILA são profissionais do mercado. Então, desde o dia a dia do estudante com o nosso corpo docente, tem essa conexão com o mercado por conta do próprio desenvolvimento dos programas, com o nosso networking de empresas. O meu recado para o futuro aluno do Georgian College of AILA é que, sem dúvida, esse caminho já começa com o pessoal da One Education, dando todas as orientações. Esse é o nosso grande diferencial, essa proximidade e esse cuidado com os nossos alunos de ensino superior. Tchau! Tchau! Tchau!